Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e eu tô aqui mais uma vez para falar sobre atos unilaterais no direito civil. Nessa aula, vou falar sobre gestão de negócios. Gerir significa cuidar, tomar conta, administrar o negócio. Quando se trata de um negócio de outra pessoa, via de regra, eu precisaria estar autorizado para fazer isso por meio de uma procuração, por exemplo. E só para esclarecer, a palavra negócio está sendo usada aqui em sentido amplo, pode significar simplesmente um bem, como um imóvel. Mas em alguns casos pode acontecer de um terceiro, que seria o gestor, sem autorização do interessado, que seria o dono do negócio, intervir no negócio alheio. E aí, como é que fica? Vamos ver o que diz o artigo 861 do Código Civil. Bom, você deve estar pensando, mas por que alguém iria querer tomar conta do negócio alheio? Na prática, isso é mais comum do que a gente pensa. Por exemplo, um terreno abandonado, onde o dono não comparece e o vizinho acaba tomando conta para evitar doenças, corta o mato, até mesmo coloca alguma cerca no local para evitar que joguem lixo. Quando isso ocorre, a pessoa que assume a gestão deve fazer segundo o que seria de forma presumida a vontade e interesse do dono do negócio. E com isso, fica responsável tanto perante o titular, a quem deve prestar contas, como em relação às outras pessoas com quem vier a celebrar negócios para essa gestão. Neste caso do exemplo, o vizinho, que está cuidando do terreno de outra pessoa e contrata um serviço para alocação de uma cerca, assume a responsabilidade pelo serviço solicitado, ainda que ele não seja o dono do terreno. Mas depois ele irá prestar contas ao dono do negócio para reaver tudo aquilo que estiver gastado durante a gestão, desde que, claro, dentro dos limites que o código impõe. Vamos esquematizar, então, os requisitos para identificar a gestão de negócios. Primeiro, desconhecimento da gestão pelo dono do negócio. Segundo, espontaneidade da intervenção, ou seja, não existe um ajuste prévio entre as partes. Terceiro, o negócio deve ser de outra pessoa. Quarto, o gestor atua no interesse da outra pessoa e não em seu próprio. Quinto, utilidade da gestão. E sexto, propósito de obrigar o dono do negócio, quer dizer, não se trata de uma doação, uma liberalidade. O gestor intervém no negócio para depois poder obrigar o dono. Se, então, o dono do negócio não pode saber que existe para que ocorra a gestão, então ele nem é comunicado de que alguém está interferindo em seus negócios? Não, pois o gestor deve comunicar o dono assim que possível que assumir a gestão. Mas em casos graves, que possa haver dano, ele já pode praticar os atos que forem essenciais para evitar prejuízo. Mesmo que não tenha uma resposta do dono e só mais tarde ele vai responder. Mas vamos lembrar de dois requisitos que eu já falei. A utilidade e interesse. Neste caso, quer dizer que o gestor deve praticar somente o mínimo, aquilo que for útil para a conservação do negócio e que provavelmente o dono também faria se estivesse ali, até que ele retome o negócio e pode ocorrer também dele, dono morrer durante a gestão e, nesse caso, o gestor deve aguardar a instrução dos herdeiros. Mas, de início, o dono do negócio deve desconhecer a gestão alheia, porque se ele conhece e concorda, passa a ser um justo de vontade, e aí perderia mais um requisito, que é o da espontaneidade, e deixa de ser gestão de negócio para passar a ser mandato, que pode também ser tácito. Aliás, o artigo 873 diz exatamente isso. A ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. E aí passam a valer as regras do mandato, que têm disposições próprias no código. Por outro lado, se o dono do negócio não concorda desde o início com a gestão, feita pela outra pessoa, e essa não concordância tem que ter um fundamento. Não pode ser um mero capricho, não quero que essa pessoa vá lá. Inclusive, quando for possível presumir que ele não gostaria, o gestor se torna responsável pelo que praticou, porque o ato será considerado ilícito se for contra a vontade do dono, e é isso que tá no artigo 862 do código. Neste caso, o gestor responde até pelos casos fortuitos, a não ser que demonstre que o dano teria ocorrido independentemente de sua atuação. E, além disso, se os atos do gestor causarem mais prejuízos que benefícios, ele será obrigado a restituir as coisas ao estado anterior, ou indenizar a diferença, que seria esse déficit entre as perdas e os ganhos, conforme a escolha do dono do negócio. Por exemplo, se o ato trouxe um benefício de mil reais, mas causou um prejuízo de dois mil e quinhentos, o dono do negócio pode escolher que se desfaça tudo e volte a ser como era, ou que permaneça o benefício, mas o gestor indeniza essa diferença, que no caso do exemplo, seria de mil e quinhentos reais. O artigo utiliza a expressão, se a gestão for iniciada. E isso quer dizer, desde o momento do início, se ele for contra, todos os atos praticados serão tidos como ilícitos. Mas se somente após a prática de alguns atos é que o dono se manifesta que era contrário, é somente a partir deste momento que os atos passarão a ser ilícitos, e os anteriores seguirão as regras da gestão de negócios. Vou colocar aqui, então, como fica a responsabilidade do gestor nas situações que a lei trata. Um, como já falamos, quando o dono do negócio não concorda com a gestão, os atos são tidos como ilícitos e o gestor responde por todos os danos, inclusive aqueles decorrentes de caso fortuito, salvo se provar que ocorreriam de toda forma. Está no artigo 862. Segunda situação, quando o gestor pratica atos de risco, ainda que habituais do dono, ou quando para privilegiar interesse próprio, ele responderá pelos prejuízos, também, inclusive, em caso fortuito. É o que está no artigo 868. Terceira situação, mesmo quando o ato for lícito, agora o ato é lícito, se ele agir com culpa durante a gestão, também fica obrigado a ressarcer os prejuízos que causar. Mas, nesse caso, ele não vai responder por caso fortuito. Artigo 866. Quarto, quando o gestor utilizar de substitutos, ele vai responder pelos prejuízos causados por seu substituto, independentemente da prova de culpa na escolha ou na vigilância, e é o que está no artigo 867. Se houver mais de um gestor, a responsabilidade entre eles é solidária, e isso está previsto expressamente na lei. Artigo 867 do Código Civil. E se os negócios alheios forem conexos com o do gestor, ele e o dono do negócio serão considerados como sócios, mas a obrigação do dono fica limitada às vantagens que conseguir como dono do negócio. Mas se a gestão ocorrer de forma regular, seguir os requisitos legais, o gestor não exceder a sua administração, o dono deve cumprir as obrigações contraídas em seu nome, e o gestor deve receber de volta os valores que gastou, nas despesas úteis e necessárias, além do reembolso de eventual prejuízo que tenha sofrido. Agora, quando o gestor fizer operações arriscadas, ele só irá receber pelas despesas necessárias ou prejuízos sofridos, mas não pelas despesas úteis. E se for realizada alguma despesa excepcional, desnecessária, fora do interesse normal do dono, o gestor também não será indenizado. De toda forma, a indenização não deve exceder às vantagens obtidas com a gestão, e deve ocorrer mesmo quando o gestor, em erro, der à pessoa errada as contas da gestão, acreditando que seria o dono. Para a gente terminar a aula, eu vou destacar duas disposições específicas trazidas pelo Código Civil. Quando se tratar de pensão alimentícia, se um terceiro faz o pagamento no lugar do verdadeiro devedor, esse fica obrigado a ressarcir o pagamento ao terceiro, mesmo que não ratifique o ato. Já no caso de enterro, desde que respeitados os costumes do local, se um terceiro faz o pagamento, a pessoa que teria direito, que teria obrigação, aliás, alimentar em relação ao falecido, pode ser cobrada das despesas feitas pelo terceiro, mesmo que o falecido não tenha deixado bens. Em qualquer caso, se ficar provado que o terceiro, ou seja, o gestor, praticou o ato com o intento de bem-fazer, quer dizer, um ato de caridade, inexiste a obrigação de ressarcir. Bom, pessoal, era o que eu tinha para dizer sobre gestão de negócios. Espero que todos tenham entendido e continuaremos na próxima aula falando sobre pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Até lá!